Bom gente, então vamos para mais uma jornada. Hoje a cidade de São Paulo parou com a greve do metrô. Teve muito trânsito e foi difícil, hein? Olá, sejam bem-vindos para mais um vídeo aqui no canal Uber do Japão. Meu nome é Luiz Satada e sou motorista de aplicativo atuante da cidade de Mogi das Cruzes há mais de quatro anos e meio e posto muito conteúdo relacionado às questões financeiras e ao desenvolvimento pessoal. Bom gente, então o metrô entrou em greve e teve muito trânsito. Foi difícil fazer as corridas, principalmente pela parte da manhã. Então vamos acompanhar mais essa jornada com muito trânsito para variar, né? A cidade de São Paulo já tem trânsito e com a greve, então, ficou quase que intransitável. A gente foi, mudou um pouquinho a região de trabalho na parte da manhã. Fomos trabalhando aí conforme dava, buscando sempre as melhores corridas, com os melhores tempos e com as dinâmicas. Na parte da manhã o dinâmico explodiu, só que o trânsito também atrapalhou bastante. Então vamos ver como foi a minha jornada na prática e depois a gente faz o fechamento e o relatório final. Beleza? Então, antes de começar, já aproveita, deixa aquele like no vídeo. E se não for inscrito, já se inscreva agora mesmo e ative o sininho, pois assim você não perde nenhum conteúdo que eu posto diariamente aqui no canal. Beleza? Fala pessoal, um ótimo dia a todos. Então hoje, quinta-feira, dia 23. É isso, 23 de março de 2023. Vamos lá, vamos iniciar mais uma jornada de trabalho. Saindo de Mogi das Cruzes agora 4 horas e 25 minutos. Vamos já ligar o aplicativo da Uber. Vamos lá, aqui está a foto do meu perfil. Aplicativo zerado. Vamos lá, vou colocar aqui o destino. Butantan, dois destinos. Pronto, direcionado. Tudo habilitado, dinheiro, x, comfort, black, flash, direct. Vamos lá, 99 também zerado. Vamos conectar. Já está o destino definido, Butantan. Modo corridas, pop, comfort e entregas. Pronto. Aqui também vamos colocar o dinheiro. Todo dia a mesma configuração para a gente começar a nossa jornada. Dinheiro, cartão, maquininha, tudo ativado. Aqui também tudo zerado. E vamos começar a nossa jornada. Vamos para cima. Que venha uma corrida para São Paulo. Vamos lá então. Beleza? Daqui a pouco a gente volta. Bom gente, voltamos agora às 7 horas e 10 minutos. Chegamos em Tatuapé. A corrida que eu peguei foi lá do condomínio Aruan. Deu R$ 87,00 no Xão. Muito trânsito, 1 hora e 25. Vamos lá. Aí ó. 1 hora e 25, 49.6 km. Vamos lá aqui embaixo. Vamos ver quanto o passageiro pagou. R$ 84,00. Ganhou R$ 8,91 de promoção. A Uber ficou com R$ 7,28. E ganhamos R$ 87,00. Vamos ver como é que está aqui. Dei uma desligada aqui. Dinâmico 10, ó. Estamos bem. Dinâmico 10. Vamos aguardar a próxima. Beleza? Daqui a pouco a gente volta. Bom gente, voltamos. Agora são exatamente 11 horas e 13 minutos. Que manhã de trânsito, hein? Que manhã de trânsito. Vamos ver aqui. Até agora, ó. 7 viagens. R$ 283,07. Vamos entrar aqui. R$ 283,07. Temos aí um extra de R$ 5,00 de caixinha. E estamos aí 6 horas e 22 minutos online. Então, R$ 283,07 dividido por 6 horas e meia. Vai dar R$ 43,54. Agora, vamos ver aqui, ó. Como que eu trabalhei. Vamos lá. Primeira corrida, eu peguei as R$ 5,50. Levei mais de uma hora para pegar a primeira corrida. Essa do X que eu falei para vocês. Essa segunda aqui foi uma corrida curtinha, ó. Eu levei uma mãe e uma criança que estava no bebê conforto. E ela me falou uma coisa que me surpreendeu. Eu falei isso no vídeo anterior a esse vídeo que eu estou falando com vocês. O vídeo vai estar aí no card aí do vídeo. Acima aí, beleza? Olha, ela deu uma caixinha. E essa viagem foi uma viagem de 32 minutos. Deu R$ 47,00. Com R$ 10,00 de dinâmica e R$ 5,00 de caixinha. Uma viagem boa. Aí foi tudo nessa região aqui, ó. Do Tatuapé. Outra viagem aqui, ó. R$ 21,00 em 8 minutos. Outra viagem. R$ 12,00 em 5 minutos. Esse já foi R$ 30,00 em 8 minutos. R$ 18,50 de dinâmica. Tudo na região do Tatuapé, Belenzinho ali, ó. É R$ 27,00 em 9 minutos. E depois eu peguei essa daqui. Tocou uma de R$ 70,00 pra Juscelino Kubitschek lá no Itaim. Mas eu não fui. Porque o passageiro demorou e eu cancelei, ó. Esses R$ 4,00 aqui. Aí eu fiz mais uma curtinha e depois eu fiz essa daqui, ó. Do Belém pro Bom Retiro. A Uber falou R$ 33,00, deu R$ 37,00. O trânsito tá terrível. Muito trânsito. Muito trânsito mesmo. Agora vamos fazer uma pausa aqui pra ir no banheiro. Vou gravar esse vídeo que eu falei pra vocês. Que já vai estar aí no card aí do vídeo. E vamos continuar aí a nossa jornada. Porque essa quinta-feira de greve, né. Aliás, a greve já terminou. Parece que 11 horas agora já abriu o metrô. Mas essa parte da manhã foi bem tensa. Bem trânsito. Então eu fiquei na região do Tatuapé. E deu bom. Deu certo. Deu a imagem de R$ 40,00 por hora. Então não dá pra reclamar, não. Agora vai entrar daqui a pouco o horário de almoço. Vamos tentar aproveitar o máximo do horário de almoço. A parte da tarde eu acredito que já vai estar normalizado. Porque aí o retorno do pessoal pra casa. O metrô já vai estar funcionando normalmente. Pelo menos até esse momento. Pelas informações que eu tenho. Vai estar funcionando agora a tarde normal. Então vamos pra cima. Pra poder buscar o nosso resultado aí. A nossa meta mínima aí. O mais rápido possível. Beleza? Daqui a pouco a gente volta. Bom gente, voltamos agora. 5 e meia da tarde. Olha aí onde estamos. 5 e meia. Estamos no terminal Barra Funda. Vamos lá aqui. Até agora. Está pedindo pra confirmar aqui. Vamos lá. Até agora R$ 397. Não rendeu gente. Hoje está devagar. Última viagem R$ 19,32. Fizemos aí 10 horas R$ 397. Já está menos de R$ 40 por hora. Caiu bastante daí daquela hora. Deixa eu ver aqui. Vamos ver. Qual foi a última corrida que eu mostrei pra vocês? Foi às 11, né? 11 e pouco. Por aí, né? Aqui, ó. Ó, das 9 e 59, 10 horas. Aí eu parei. Fiz uma pausa de uma hora mais ou menos. Mas mesmo assim, ó. Das 10, foi só pegar meio dia e 26, ó. Intervalo muito grande aqui. Depois, só as 14 e 2. E depois, 15 e 53. 16 e 9. E 17 e 8. Gente, está muito devagar. Olha, aqui está um dinâmico, ó. De manhã até que rendeu aqui, ó. Depois eu vim pra cá, que realmente é a área do Black. Não rendeu, hein? Não rendeu. E agora estou na Barra Funda. Peguei uma corrida pra Lapa, né? Estava bem pertinho do centro da Lapa. Já fui na Marginal e abasteci. Agora, peguei outra corrida e vim pra Barra Funda. Vamos tentar ir pro centro. Ir pra parte aqui de baixo aqui. Vamos ver se melhora um pouquinho. Estamos no horário de pico, né? Vamos pra cima. Beleza? Daqui a pouco a gente voltar. Bom, gente. Voltamos agora. 22 horas e 39 minutos. Chegamos aqui em Guaianazes. Já estamos quase em Ferraz de Vasconcelos. Com uma viagem no 99, ó. Deixa eu baixar o som aqui. Deixa eu abrir aqui a viagem. 73 reais e 92 centavos. Vamos lá. Vamos abrir aqui. Deu uma hora e nove, gente. Viemos pela Radial. 30 km, ó. Demorou bastante. Mas, enfim, 73 reais. E o passageiro pagou aqui, ó. Esse é o endereço. Lá da Alameda Santos pra Guaianazes. Aqui já estamos no... Deixa eu acender aqui. Vamos ver se fica melhor. Aí, acho que assim fica melhor. Ó, pra chegar em casa falta 55 minutos, 26 km. Estamos na Avenida Poá. Eu entrei aqui no poço, mas a gente vai pegar sentido pra cá. Pra Mogi. E aí, estamos finalizando a nossa jornada e vamos pra casa. Beleza? Até que a pouco a gente volta. Bom, gente. Voltamos agora. 23 horas e 34 minutos. Vamos fazer o nosso fechamento. Vamos lá, então. Aqui, ó. Vamos lá. Aplicativo da Uber na tela. Vou encostar aqui. Vamos abrir aqui a tela de ganhos. Deixa eu diminuir aqui um pouquinho o brilho. Será que melhora? Ó. 538 reais. Tá brilhando ainda, né, gente? Então, vamos lá. 17 viagens. 538 reais e 91 centavos. Tem que ver como que faz pra tirar esse brilho e diminuir pra não ofuscar muito, ó. Tá aqui o detalhamento. 14 horas e 13 minutos online. 17 viagens. 4 reais de promoção. Que é o turbo. E 5 reais dos valores extras. Pela 99. Tivemos aí. 79 reais e 32 centavos. Deixa eu abrir aqui. Aqui, ó. 79 e 32. Certo? Essa viagem levou 1 hora e 9 minutos. Vamos considerar 1 hora e 15 até eu buscar o passageiro. E levar ele e finalizar a viagem. Então, vamos na calculadora aqui, ó. 538,91 mais 7392. 7392. Temos um ganho bruto total do dia de 612 reais e 83 centavos. Dividido por 14 horas e 13 mais 1 hora e 15 vai dar 15 horas e 28. 15 horas e meia, vai. Temos aí, então, um ganho de 39 reais e 53 centavos de ganhos por hora. E o ticket médio por corrida? 612,83 dividido por 18 viagens vai dar uma média de 34 reais e 6 centavos de ganhos por corrida. Agora, o custo. Vamos lá. Rodamos aí 236 km com autonomia média de 7,6 km por litro de gasolina. Então, vamos pegar 236 km dividido por 7,6 que foi a autonomia média. Vai dar um consumo de 31 litros e 0,52. 31 litros e 0,52 vezes 4,89 que é o valor que eu paguei na gasolina. Temos aí, então, um custo de 151 reais e 84 centavos. Subtraindo esse custo do ganho. 612,83 menos 151,84 vai dar um ganho líquido de 460 reais e 99 centavos. E o custo por km, pegamos aí o valor da gasolina que foi 151,84 e dividimos pelo km rodado 236 que vai dar uma média de 0,64 centavos por km. Então, esses foram os números de hoje, de ganho e de custo. Lembrando que esse fechamento, ele é diário. Por isso que eu coloco só o custo do dia. Os demais custos, entra tudo no fechamento do mês. Beleza? Bom, gente, então, essa foi a jornada de hoje. Começamos o dia com muito trânsito. Não tinha como ir para o centro. Estava muito trânsito. E eu mudei a estratégia. Trabalhei na região ali da Zona Leste. Comecinho da Zona Leste, no Tatuapé, Belém, região ali da Moca. E só depois, chegando perto de 10 horas, peguei uma corrida para o centro. Mas estava muito trânsito, gente, devido à greve do metrô, né? Estava intransitável. Qualquer corrida que você pegava para o centro do Tatuapé, para o centro estava dando pelo menos 50 minutos. Sendo que é só atravessar radial ali. Quem é da região conhece, é bem rapidinho. Mas estava tudo travado. Eu falei, não vou para lá. Então, fiquei no Tatuapé, tocou black, demorava um pouco, mas tocava. Peguei boas dinâmicas lá. O rendimento foi bom na parte da manhã. Fizemos mais de 40 reais por hora. Só que depois, quando chegou o horário do almoço, por incrível que pareça, o horário do almoço foi muito fraco. Pelo menos, para mim, foi muito fraco. Como é que foi o seu dia? Coloca aí no comentário aí, para a gente saber. E na parte da tarde, depois das 5, aí sim, deu uma melhorada. Comecei a recuperar e chegamos aí a fechar o dia com quase 40 reais por hora. Não está fácil, gente. Não está fácil fazer o resultado. Fiz uma corrida no X para ir e uma corrida no 99 Pop para voltar. Foi mais de 70 reais. Parei ali na região de Guaianazes, quase divisa ali com Ferraz. E conseguimos aí bater os 600 reais em mais de 15 horas online. Então, não é fácil. A gente se esforça ao máximo. Supera as nossas limitações. Mas, realmente, não é fácil ficar aí todas essas horas. Eu não indico que vocês façam tantas horas, porque realmente é muito cansativo. Você chega no final de semana, realmente o corpo fica muito cansado. Eu tenho os meus objetivos. Eu procuro superar as minhas metas. Por isso que eu fico bastante horas para compensar um dia, para não precisar trabalhar seis dias por semana. Enfim, tenho as minhas metas, tenho os meus projetos, tenho os meus objetivos. E por isso que eu busco sempre um resultado maior. Mesmo que eu tenha que ficar mais horas na rua. Então, só mudando um pouquinho de assunto mais relacionado ao aplicativo. Alguém fez corrida aí no Mob Zap? Como foi a experiência? Coloca aí no comentário. O meu cadastro ainda está pendente. Eu não fui chamado, então eu não consegui realizar as corridas. Mas assim que eu conseguir, com certeza eu vou fazer para testar aí o aplicativo, o funcionamento dele, a dinâmica do trabalho. Para a gente poder aí dar um parecer aí para vocês. Beleza? Quem fez as corridas, coloca aí no comentário como é que foi a experiência. Beleza? Então, finalizando mais um dia. Esse foi a minha jornada. Muito obrigado para você que ficou até o final do vídeo. Já aproveita, deixa aquele like porque ajuda bastante no meu trabalho. E se puder, compartilhe esse vídeo com o seu amigo no seu grupo de WhatsApp ou na sua rede social. E se caso você não for inscrito, já se inscreva agora mesmo e deixe sim ativado. Porque toda vez que eu postar um vídeo novo, você será notificado em primeira mão. Então é isso, gente. Mais uma vez, muito obrigado a todos. Um ótimo descanso para você que está em casa. Um ótimo trabalho para você que está nas pistas. Desejo que você tenha muitas viagens abençoadas, ótimos ganhos e que chegue em casa sempre com saúde, com segurança, com alegria e, claro, com muita gratidão no seu coração. Tá bom, gente? Um grande abraço. Fiquem com Deus. Excelentes viagens e ganhos a todos. E até o próximo vídeo. Tchau.